Tem alguém aí me assistindo? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Desculpa, gente, é porque eu ainda tô gripada. Tô com uma tosse que não me larga. Hoje é um vídeo muito especial. Eu vim aqui gravar esse vídeo. Hoje a Bettina tá completando dois aninhos de vida. Sim, como passou rápido, né? E eu tô muito grata, eu tô muito feliz com essa data. Hoje é dia 24 de julho de 2024. A Bettina nasceu no dia 24 de julho de 2022, às 10h33 da manhã. E eu precisava vir aqui contar um testemunho pra vocês. Mais um testemunho da Bettina. A minha filha, gente, é um milagre por completo. Se você voltar aí a meus vídeos há dois anos atrás, vocês vão acompanhar. Porque eu tinha dificuldade pra engravidar. Eu fiz um tratamento pra poder engravidar com a doutora Mariana. Na verdade, eu... Quando eu comecei o tratamento, foi assim. Eu tava com esse desejo no meu coração. E os anos foram passando, eu não consegui engravidar. E nessa época que eu decidi começar a fazer... Correr atrás de uma profissional. Porque a doutora Mariana, ela é especializada em... A reprodução humana, né? E aí eu corri atrás dela. Ela tem um consultório aqui em Campo Grande. E na Barra da Tijuca. E eu fui na primeira consulta aqui em Campo Grande com ela. E foi tudo pela fé. Eu entrei de cabeça. Por que que eu tô falando isso que eu entrei de cabeça? Porque nessa época, o Leonardo estava desempregado, né? Eu trabalhava só com o YouTube e fazendo faxina, né? Em casas, né? De família. E também trabalhava no prédio, eu acho. Ou não? Não lembro. Mas eu trabalhava em casas de família, fazendo faxina. Faxina e aqui com o YouTube. E eu falei, eu vou fazer esse tratamento. Corri atrás, né? Já tinham se passado sete anos que eu tava tentando engravidar e eu não conseguia. E aí eu fui na doutora Mariana. Um amor de pessoa. Um amor de pessoa. E aí ela passou uma bateria de exames pra eu fazer. Muitos exames. Muitos, muitos, muitos. E aí, gente, eu não tinha dinheiro, né? Pra tudo isso, tá? E Deus proveu. Então, assim, eu vou começar falando que quando a gente tem algo no nosso coração, eu creio que é Deus que coloca, né? No nosso coração. E quando a gente sente paz, é porque Deus está no negócio, tá? Eu comecei o tratamento, gente, sem dinheiro, tá? Sem dinheiro nenhum. Meu esposo não tava trabalhando, ele estava desempregado. E aí eu falei, eu vou correr atrás. E aí com o meu dinheirinho eu consegui fazer todos os exames que precisei fazer. Ele também precisou fazer exames, né? Pra saber de onde que tava vindo o problema. Por que que eu não estava conseguindo engravidar. E aí ela falou, vamos começar com o tratamento. Eu não lembro o nome. Eu vou ver se eu lembrar. Eu boto aqui passando no vídeo qual foi o tratamento que eu fiz. E eu lembro que as consultas... Porque a primeira consulta foi aqui em Campo Grande. Mas o restante das consultas foram na Barra. Porque no consultório dela, da Barra, tem mais recursos. Porque eu precisava fazer ultrações. Era toda semana que eu tinha que ir pra fazer ultrações. Pra saber como que tava meu endométrio. Como é que tava... Eu não sei explicar direito, tá? Mas toda semana eu tinha que ir pra poder fazer. Na época eu não contei pra vocês, né? Eu só filmava lá o shopping da Barra. Eu com a minha mãe. Vocês lembram disso? Mas eu estava indo pras consultas com a doutora Mariana pra fazer o tratamento. O tratamento em si... As consultas não foram caras. Eu acho que cada consulta era 300 reais. Alguma coisa assim pra fazer as outras. E era toda semana. Mas o que foi caro desse tratamento foram os remédios. Porque eu tomei muitas injeções. Tomei hormônios que eu tinha que passar pelo corpo. Esses cremes, né? Que eram hormônios. Eu tomei muito hormônio. Foram muitas injeções. E isso que foi caro. E, gente... Deus proveu tudo. E quando eu falo isso. Que quando a gente sente paz dentro da gente. É porque Deus está no negócio. Tá? E eu senti uma paz tão grande. Sabe? Eu sentia... Eu não sei explicar. Uma coisa diferente. Tá? E... Comecei as injeções. E ela passou. Né? O dia que a gente tinha... Eu vou resumir. Porque tem essa história. Eu contando aqui pra vocês. Tá? Eu vou resumir. Pra chegar no ponto que eu quero chegar. É... E aí ela... É... Passou... Ai, meu Jesus. Já vem. Já vem rindo. Ela já vem até rindo, gente. Deixa eu falar. Olha lá. Ela já vem até rindo. Porque é espoleta. Não para. Eu vim pra cá. Enquanto ela estava lá com o Leonardo brincando. Falei. Vou gravar agora. Porque ela está lá brincando. E ela já veio atrás de mim aqui. Tô tentando botar vocês no meu travesseiro. Porque eu não sei onde está meu tripé. Meu tripé... Não sei por onde foi parar, não. E aí, gente. O que eu quero contar pra vocês. É... Fiz tudo. O que eu tinha pra fazer. Eu estava muito esperançosa que ia dar certo. E de fato, de primeira, já deu tudo certo. É... Estava grávida. Né? Aconteceram várias coisas na minha gravidez. Não foi uma gravidez fácil. Foi uma gravidez muito difícil. Né? Foi uma gravidez gemelar. E eu não sabia. Porque um neném estava na trompa e o outro estava no útero. Eu tive que ir com... Dez semanas e quatro dias. Leonardo, ela quer abrir a porta. Abre aí. E aí, eu passei por uma laparotomia. É uma cesárea, né? Tanto que o meu corte é muito grande. Né? Da cesárea. Porque eles tiveram quebre bem... Bem grande pra poder... Tirar a trompa porque a trompa tinha rompido. Eu já estava com hemorragia. Né? Eu quase morri. Eu e a Bettina. E aí, pra não mexer no útero, eles tiveram que fazer um corte bem grande. Né? E aí, resumindo. A Bettina foi uma gravidez muito conturbada. Vocês acompanharam. Bettina nasceu. E ela veio com o pé torto congênito. Começamos o tratamento. Você quer ficar aqui? Pera aí. E aí, a Bettina veio com o pé torto congênito. Nós começamos o tratamento. Ela tinha... Na primeira consulta... Voltei, gente. E aí, a Bettina nasceu com o pé torto congênito. Ela foi pra primeira consulta com o mês. Foi um milagre da Bettina ter progredido. Eu esqueci o nome. Porque o médico falou pra mim, quando eu estava internada, que eu fiz a laparotomia pra retirada do outro neném. Ele falou pra mim que a minha vida e a vida da Bettina era um milagre. Porque com as semanas que eu estava, eu estava com 10 semanas e 4 dias. Pela anestesia que eu tomei, eu tomei a anestesia geral e a raque. Não era pra Bettina ter sobrevivido, porque era muito pouquinho o tempo dela. E pra glória e honra do nome do Nosso Senhor, a Bettina resistiu. O tempo foi passando. A Bettina nasceu com o pé torto congênito. Começamos a... Levamos ela pra primeira consulta. Ela tinha um mêsinho de vida lá no Hospital da Criança, onde ela faz tratamento, né? E aí, com dois meses, ela começou o tratamentozinho dela. Resumindo, ela fez ao total três cirurgias. A primeira foi com quatro meses de vida, né? Deu problema por causa do gesso. O gesso não ficava no lugar e tal. Vocês acompanharam. Na segunda cirurgia, a Bettina já estava andando. Porque acho que foi com um ano e dois meses, ou um ano e três meses, ela já estava andando mesmo com o pé torto, tá? Porque o pezinho dela continuou torto mesmo, ela fazendo essa cirurgia. E aí, ela voltou com gesso. Foram quatro semanas de gesso que ela ficou. E depois ela foi pra segunda cirurgia. E nessa segunda cirurgia, foi uma cirurgia muito invasiva. Eu já mostrei aqui pra vocês o corte do pezinho dela, que foi de fora a fora. De toda, assim. De fora a fora e embaixo do pé. Porque eles tiveram que colocar um fio no pezinho dela. Não, não pode. Não pode. Não pode. Tampa aí. Tá fazendo um M aqui. E aí, gente? Não pode, Bettina. É, não pode. E aí, gente? O que eu quero contar pra vocês? A Bettina fez essa cirurgia super invasiva. Ela ficou internada há quatro dias. Eu não gravei porque... Eu não tinha condições de gravar. Porque foram dias muito tensos no hospital. Porque ela sentia muita dor. E... Voltamos pra casa. Passou um mês. Ela teve que fazer uma nova cirurgia. Mexi novamente. Porque o pezinho dela não tava do jeito que a doutora queria que estivesse. Ele ainda tava pra baixo. E aí, mexeu no pezinho dela. E... A Bettina... Eu não sei se eu contei pra vocês isso. Mas a Bettina, mesmo com essa terceira cirurgia, eu acho que eu não contei. Ela ainda continuou com o pé um pouco... Não tava mais torto o pé dela. Mas ainda tava bem pra baixo. Aí, a doutora Carol, que é a chefe da equipe, né? Dos ortopedistas. Ela tomou a frente da Bettina, né? E a doutora Carolina. E aí, ela falou... 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 Mãe, a gente vai tirar esse gesso dela e vamos entrar com a bota. E vamos ver... E vamos continuar acompanhando. Aí, eu fiquei com a cabeça mil. Meu Deus, minha filha vai ter que passar por mais cirurgias. Enfim. E aí, gente, o que aconteceu? Depois dessa terceira cirurgia... Vem. Tá com a cara toda suja de comida. Toda suja de feijão. É. Olha lá. Toda suja de feijão. E aí, nessa terceira... Depois que ela começou a usar bota... Ela... Entramos em oração. Né? É... A minha igreja entrou em oração. A tia Thalita, a irmã Ana Lúcia. Todo mundo entrou em oração pela Bettina. E ela começou a usar a bota. Gente! Eu mostrei o pezinho dela aqui já pra vocês. E a Bettina... O pezinho dela não tá mais caído. O pezinho dela tá certinho. Certinho. Se você olhar pro pé dela... Você achou a memeia? Onde que tava a memeia que eu tava procurando? Tu achou a memeia? E aí, gente... O pezinho dela tá... Certinho. Tá no lugar. Né? Ela ainda tá com a bota. É. Eu acredito que na próxima consulta... Ela tem consulta daqui a quatro meses só. É. O médico vai liberar ela de usar a bota só pra dormir. Ela não vai precisar mais usar durante o dia. E aí, ela já tá com o pezinho normal. Tá no... Se você olhar... Ontem, a gente até riu porque... Ela tava sem a bota porque eu tinha dado banho nela. Aí, ela tava aqui sentada aqui na cama. Eu pedi pro Leonardo botar a bota nela. Aí, ele falou... E aí, a gente até riu porque ele falou assim... Milona, qual é o pedabetino que é torto? Porque os dois estavam normais. Né? Aí, a gente até riu, assim, da situação, sabe? Mas só nós sabemos o quão difícil foi. Tá? Ontem, lá na igreja, eu me emocionei. Ontem não, no domingo. Porque passou um filme na minha cabeça. De tudo que aconteceu com a Betina. Desde lá da... Da barriga, né? Desde a gestação. E eu vim dizer uma coisa pra vocês. Às vezes, a gente acha... Que não tem jeito. Que não vai melhorar. Que... Aquela situação que tá daquela forma... Ah, deixa pra lá. Vai continuar da mesma forma. É... E a gente não pode aceitar isso. Tá? Porque quando a gente coloca as coisas na mão de Deus... Deus faz a parte dele. Né? E... Eu não merecia... Né? Esse milagre. Mas... Deus é tão misericordioso. Que a minha filha hoje, ela é perfeita. Ela tem um pezinho perfeito. Quantas e quantas noites, gente. Eu sentei nessa cama aqui. Eu orava de todo o meu coração. Pedindo pra que... Deus, né? Botasse a sua mão. Às vezes, a gente... Não é que a gente é incrédula. Mas, às vezes, a gente acha... Que... A nossa fé não é o suficiente. Né? Que nada vai acontecer. Né? E... Sim. A gente acha que Deus não tá... Nos ouvindo. Que a nossa oração tá sendo em vão. Que Deus não está nos escutando. Que... É... Nada vai acontecer. No meu caso... Foi... A Betina tá machucando a mamãe, filha. Devagar. É... No meu caso, foi a minha filha. Né? Foi a luta com ela. Né? Mas você pode estar passando algum problema com seu esposo. Algum problema na sua família. Algum problema... Algum problema de doença. E creia, gente. Com toda a sua fé. Sabe? Creia. De todo o seu coração. Que Deus, ele faz. Deus, ele faz. Tá? E ele faz por completo. Tá? É... Tem meus problemas. Né? Vocês sabem disso. Mas... É... Eu luto diariamente. Porque eu tenho a minha filha. O meu maior sonho. Então... Ela... Gente, ela tá me rabiscando toda. Ó. O que a mãe não faz pra gente poder falar, né? E aí, creia. De todo o seu coração. Porque Deus é fiel. E mesmo a gente não merecendo. Ele nos dá a vitória. Ele nos garante. Né? É... O seu filho pode estar... Não, filha. Tá machucando a mamãe. Seu filho pode estar no mundo das drogas. Né? Seu marido no alcoolismo. É... Você pode estar passando por alguma doença. Creia. Creia. Somente creia. Que Deus vai te dar vitória. Tá? É... Hoje, a Bettina faz dois anos. Dois anos de um milagre. Dois anos, na verdade, de dois milagres. Né? Da vida dela. E do pezinho dela tá normal. E eu sou muito grata ao meu Deus. Eu sou muito grata à minha família. Eu sou muito grata aos meus amigos. Que oraram comigo. Não pode. Tá? Que oraram comigo. Que perseveraram comigo. Que lutaram junto comigo. Né? O meu esposo que... Lutou diariamente comigo. Que orou comigo. E... Assim... É... Não perca a sua fé. Não perca a sua fé. Porque... É... Por mais... A gente que tá dentro do problema. A gente não consegue enxergar além. Né? E Deus, ele faz infinitamente mais do que a gente imaginou. Tá? É... Um outro milagre que eu posso contar pra vocês é a pintura da minha casa. Nossa, Milona. É... A pintura da sua casa é um... É um testemunho. Milagre não. Testemunho, sim. É um testemunho. Porque... Eu não tinha condições de pintar a minha casa. E Deus sabia o quanto eu queria que a minha casa estivesse bonitinha. Pra eu poder fazer a festinha da Bettina aqui. Receber meus convidados. Né? Meus convidados ver que tava tudo direitinho. Né? E eu vou conseguir fazer a festinha da minha filha. E eu conseguir deixar a minha casa bonitinha. Eu comprei até um espelho. Que lindo. Comprei até um espelho. Ali decorativo pra colocar ali. Então, gente. Creia que Deus é fiel pra cumprir com aquilo que Ele te prometeu. Tá? É isso. Dois anos da Bettina. Eu não poderia deixar de vir aqui e falar com vocês. Né? De agradecer a vocês por todas as orações. Por vocês estarem aqui comigo no YouTube. Né? Me dando força. Me dando dicas. É... E eu sou muito grata. Tio coração, gente. De coração. Do fundo do meu coração. Eu sou muito grata. A vocês aqui do YouTube. Tá bom? Eu leio todos os comentários. Tá? É... Às vezes eu não consigo responder. Né? Mas eu leio todos os comentários. Tá bom? E é isso. Muito obrigada por todo o carinho. Muito obrigada pelo amor que vocês têm pela minha família. Né? Pelas minhas cachorrinhas. Pela minha mãe. Né? E é isso. Manda um beijo especial pro pessoal. Com a cara toda suja de feijão. Manda um beijo. Manda beijinho. Até o casaco dela tá sujo, ó. Manda beijo. Manda beijo. Manda um beijo especial. Assim, olha. 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 Mua! Mua! Tá rabiscando a cara, filha. Tá bom, gente? Um grande beijo. E até amanhã. Amanhã vamos fazer um bolinho aqui. Em casa. Só pra gente aqui. Pra gente cantar parabéns pra ela. Pra não deixar esse dia passar em branco. Mas a festinha dela é só no dia 3. Não. Não vai ser. Porque eu tô gravando esse vídeo no dia 23. Porque amanhã eu vou estar tão eufórica. Que eu não vou conseguir vir aqui gravar esse vídeo. De felicidade mesmo, sabe? Grata a Deus, sabe? Por essa espoletinha, gente. Porque é uma espoleta. Não para. Só para quando dorme. Aí ela para. Graças a Deus. Corre. Tá correndo, gente. Vocês tem noção que ela tá correndo? Ela corre agora. Já. Você não corre? Hein? Manda beijo. Não. Isso não. Manda beijo pro pessoal. Fala. Vou mimir. Finge que tá mimindo. 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 Não quer fingir. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Finge que tá aqui. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.